Olá, estamos iniciando a nossa entrevista da hora aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, levando informações aos nossos telespectadores. Hoje, vamos bater um papo com a jovem empreendedora Bruna Rangel Andreata. Ela que vai falar sobre serviço personalizado na área de beleza, principalmente aqui na nossa capital e também em todo o estado de Mato Grosso. Bruna, muito obrigado pela sua presença nessa nossa entrevista aqui na TV Assembleia. Eu agradeço. Tá aí a Bruninha, quantos anos você tem, Bruna? 21, tenho 21 anos. Empreendedora aí na área da beleza. Olha só, a correria do mundo moderno, ele impõe diversas mudanças no estilo de vida das pessoas. Com isso, a falta de tempo e também esse trânsito caótico do dia a dia, especialmente em nossa capital, aqui na nossa Cuiabá, fez com que surgisse uma nova tendência no mercado de trabalho relacionada aí às profissionais da área de beleza, que estão oferecendo serviços delivery. É isso mesmo, serviço delivery na área de beleza, com atendimentos a domicílio, atendimentos em casa. Bruna, essa é uma atividade diferenciada, né? Que se abre como uma nova opção aí de trabalho para as pessoas que gostam de atuar nessa área de beleza. Sim. É uma nova atividade para vocês? É porque assim, a gente tem o dia a dia, ele é muito agitado, entendeu? As pessoas não querem ficar no trânsito, querem ficar no conforto da sua casa, entendeu? Isso facilita muito para as clientes, principalmente para aquelas que têm filhos, entendeu? Não tem com quem deixar, então a gente facilita muito para elas. O fato, só o fato da gente ir até elas, já é uma grande comodidade. Além de ser profissional na área de beleza, Bruna, você também estuda, né? Você fazendo faculdade de Direito? Estudo, faço Direito. Eu consigo conciliar as duas coisas. Esse que é o bom do delivery, porque a gente faz o nosso horário, entendeu? A gente faz o nosso horário, consegue conciliar tudo e é isso. Então não está atrapalhando nada, nada da profissão com relação aos seus estudos na faculdade? Não. A gente consegue conciliar só pelo fato da gente poder escolher o nosso horário, entendeu? A gente consegue combinar com a cliente o melhor horário para ela e para mim também. Então fica bom, fica bom para todo mundo. Está falando em combinar com a cliente. E essa clientela, Bruna, ela vem aumentando? Vem. De uns tempos para cá com esse atendimento delivery? Vem, justamente pelo fato de ser delivery, porque todo mundo quer essa comodidade, entendeu? De ter esse serviço em casa, de não ter que sair de casa, não ter que pegar um trânsito. Então, vem só aumentando. O horário, você mesmo é que faz. Isso. Isso é claro, dependendo também do cliente, né? Da cliente lá. Gente, eu combino sempre com ela, qual que é o horário que ela prefere, entendeu? Tudo certinho, do jeito que ela preferir. Essa flexibilidade com relação ao horário é um dos pontos positivos relacionados a esse profissionalismo do delivery. Exatamente. Essa flexibilidade, poder escolher o melhor horário, entendeu? Eu poder dar essa oportunidade dela escolher, isso é um fato bem positivo. Vocês profissionais parecem que estão convictas já e que é uma nova realidade esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento. E as pessoas também estão percebendo, principalmente o sexo feminino e as mulheres, que estão vivendo uma nova realidade nesse setor profissional, não é isso? Isso, isso mesmo. É uma novidade, né? Que antigamente todo mundo era só ir no salão, a gente ter que pegar o trânsito. E agora isso aparece como uma novidade para elas. Principalmente essa correria do dia a dia, né? Que tipo de serviço é esse, esse delivery? Essa profissional, a tênine, o que é? Manicure, pericure, cabelo, o que é que vocês... Então, existem todo tipo de serviço, né? Todos esses que você falou, no meu caso eu sou maquiadora, maquiadora profissional. Eu vou na casa da pessoa, levo todo o meu material, levo a minha luz, entendeu? A gente faz como se fosse um trabalho de salão, só que dentro de casa. O sexo feminino buscando soluções. Isso. E facilitando a vida também de... É uma facilidade, né? De várias outras pessoas, né? Além de comunidade, segurança e um bem-estar também, né Bruna? É verdade. Só o fato de você não ter que sair, não correr o risco, não sei, de qualquer coisa, um acidente, um assalto, qualquer coisa, você está dentro da sua casa. É o jeito mais seguro que tem. E essa clientela, então, ela vem crescendo. Vem. Tem sentido isso aí nos últimos tempos. Tem muitos fatores positivos, né? Como você acabou de citar, a segurança, a comodidade, o fato de você não ter que sair da sua casa, não deixar seus filhos com alguém, sozinho. Está ali com você, está dentro da sua casa. É bem tranquilo. Todo mundo gosta. Olha, vocês estão vendo aí nessa nova área, esse novo lado do profissionalismo voltado para a área de saúde e beleza, estética, enfim. Eu estou conversando aqui com a Bruna Rangel Andreata. Vocês viram o nome, né? Final aí, Andreata. Andreata é do... O papaizão é jornalista, né? O Rogério Andreata, muitos telespectadores e o público matogrossense. É filha do Andreata, é isso, Rogério? Isso. É o pai, Rogério. Autora também, grandalhona. Não quis ser modelo, não, Bruninha? Não, eu preferi seguir uma coisa que eu gosto muito, que é o caminho da maquiagem. Entendeu? Que é algo que tem mais a ver comigo, eu acho. E o que é que mais importa em termos desses horários aí que você ressaltou com a clientela? O que é mais interessante sobre isso, Bruna? Então, é interessante o fato dela poder fazer o horário dela e eu também poder fazer o meu horário, porque eu consigo conciliar o meu curso, os meus estudos, consigo deixar tudo certo. Então, eu consigo conciliar tudo. Tanto para você, né? Quanto para a cliente. Quanto para a profissional, quanto também para a própria cliente. E no seu caso, já ressaltamos, e sempre é bom frisar novamente, que conciliando estudos, né? A faculdade e o próprio lado profissional, a área de serviço hoje, né, Bruna? Muitas clientes têm filhos. Antigamente, vou para o salão, com quem deixar? Hoje já é uma facilidade a mais saber, uma comunidade, né? Esse é o caso de muitas clientes. Muitas me falam sobre essa questão dos filhos. Eu falo, não, não tem problema nenhum. O meu atendimento, ele já é em domicílio. Então, para elas, isso fica bem confortável. E outro detalhe também, em termos da qualidade. Não cai nada do que ela... Esse atendimento em casa, domicílio, ou de ir lá, né? Onde sempre ela ia, antigamente, no salão de beleza. Nada, nada do lado profissional. A qualidade é a mesma. A qualidade de um serviço profissional, dentro da sua casa, no seu conforto, na sua segurança, entendeu? A qualidade é a mesma. Esse que é o bom do serviço, delivery. Delivery, facilitando e muito a vida das pessoas. Então, Bruna, os serviços delivery, feito por profissionais da área de beleza, é uma tendência, é uma novidade para as cuiabanas, essa novidade do tipo de serviço. Isso é um serviço que vem crescendo a cada dia, né? Cada dia a gente tem mais profissionais delíveres. É um serviço que todo mundo gosta e é bem facilitador para todo mundo. Tá bom. Bom, como são as despesas para manter esse mercado de trabalho também? Como é que funciona isso? Então, as despesas, como eu não tenho despesa com luz, eu tenho despesa com combustível, entendeu? A despesa com material é a mesma. O material que a gente usa não tem diferença, mas o gasto diferencial é o combustível, porém a gente não gasta com luz, né? Então, uma coisa equivale a outra. Uma, se fica no salão e é gastar com energia. Isso. Como você está saindo do salão para o atendimento na casa das pessoas, fica mais agora, né? Equiparando esse atendimento lá e o gás com energia, deixando para o combustível. Isso. Então, acaba que fica só as coisas boas mesmo do serviço, que é a facilidade. Uma pela outra, né? Então, quer dizer que essas despesas, elas acabam batendo, não tem nada de uma maior que a outra, menor, enfim, fica a mesma coisa. Não, fica a mesma coisa. Mesma tendência, né? Os rendimentos, eles aumentaram também ou estão equivalentes em termos do faturamento? Então, vem aumentando por conta que as pessoas estão preferindo esse serviço, né? Então, como a clientela vem aumentando, os rendimentos também vêm aumentando. Então, você já sentiu isso aí que o faturamento seu, ele melhorou depois desse atendimento? Sim. Delivery. Porque as pessoas, elas preferem essa comodidade, esse conforto, então vem aumentando. E o importante, Bruna, pelo que eu estou sentindo também assim, é o atendimento pelo gosto. É de fazer aquilo que você está gostando, né? Exatamente. Eu gosto muito, sempre gostei de maquiar, na verdade. Eu maquiava desde que eu era adolescente. Sempre me maquiei, maquiava as minhas amigas. Então, eu sempre tive esse hábito, eu fui criando cada vez mais paixão por isso, entendeu? E aí, nos últimos tempos, eu me profissionalizei, vim fazendo alguns cursos e comecei a atender como profissional. Ô, Bruna, sempre falando em atendimento como profissional, tem mais pessoas hoje, tipo, existe uma associação, em termos de cadastramento, quantas são hoje no mercado ou não? Você tem esse tipo de, desses números? Esses números eu não tenho, mas são muitos. E a cada dia cresce mais, entendeu? É um mercado que está cada vez maior. E como cada um trabalha para si, né? Você tem seu número, em termos de atendimento, o endereço, como é que... Tenho o meu telefone, que eu atendo, posso atender pelo telefone ou pelo WhatsApp. Sempre à disposição, qualquer horário pode falar comigo. É aquele que está na tela ali, Bruna? Isso, esse telefone. 9929-5325. É isso? Isso, e também tem o meu Instagram, né? Que é o Makeup Bruna Rangel, que é um meio onde as pessoas podem ver o meu trabalho. Então, ele pode ver, pode acompanhar. Outra forma também de falar comigo. E vamos falar um pouquinho desse Instagram? O que está, o senhor falou, pode ver o meu trabalho. O que é que tem nele? Que trabalho que é esse? Gostaria que você falasse um pouquinho mais para o nosso telespectador, que tipo de trabalho é esse? Então... Que você desenvolve? Lá no meu Instagram, eu posto foto, posto vídeo, né? De todo o meu trabalho, das minhas clientes, as pessoas que eu atendo, o modelo... Tudo sobre maquiagem, né? Sobre maquiagem, com certeza, sobre maquiagem. É o meu trabalho, né? Aquilo que eu faço, eu tiro foto e posto lá para as pessoas verem. E existe, qual a diferença de uma maquiagem para outra, para outras maquiagens? Tipo, de aniversário, de casamento, tem diferença de uma para a outra? Tem diferença. De formatura? Tem muita diferença. Tem pessoas que elas pedem uma maquiagem mais clean, que é uma maquiagem mais limpa, né? Não é aquele olhão, entendeu? É uma maquiagem mais suave, mais discreta. É uma maquiagem pesada, aquela maquiagem cheguei, é isso? É, essa maquiagem pesada cheguei, ela é mais para as festas, para as formaturas, casamentos. Entendeu? Que põe aqueles cílios grandes, assim. Daí tem esses dois tipos de maquiagem. E o tempo, Bruna? Tem, assim, algum tempo determinado, pré-estabelecido, para o tipo de maquiagem ou não? Tipo você, como profissional. Você normalmente fala com a pessoa, olha, você chega, vou chegar a tal horário e nós vamos ter tantos minutos para isso. Dependendo do serviço que ela está pedindo para você. Você precisa, assim, quantos minutos que é necessário para uma boa maquiagem? Quanto tempo? Em menos de uma hora. Uma hora? Uma hora. Cinquenta minutos, uma hora. Vai depender, se for uma maquiagem mais limpa, até menos tempo. Cinquenta, sessenta minutos é o necessário. É o necessário para fazer um bom trabalho, um serviço de qualidade. E aquela que existe? Fala, olha, eu quero isso, isso, isso e assado. Você, daí, de repente, desce de um tempo maior ou não? Tipo uma noiva. Olha, eu quero ser a, né? Claro que a noiva sempre leva mais tempo ou não? Então, leva, porque tem todo um cuidado, né? É todo um serviço, assim, diferenciado. Só que eu sempre marco com um tempo que, se eu precisar de um pouco mais de tempo, eu não vou atrasar com a próxima cliente, entendeu? O bom desse serviço delivery, que a gente pode adequar a nossa agenda, então eu posso marcar com um tempo maior. Se eu precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais, uma diferença, assim, de tempo, eu não tenho problema, não vou atrasar com a próxima cliente. Tipo, eu citei esse exemplo de uma noiva, o tempo é o mesmo para uma menininha de 15 anos, aniversário de 15 anos, tá? É o tempo que você leva, você falou, cerca de 50 a 60 minutos, né? Uma hora aí, antes, de repente, talvez uns 10 minutos antes de uma hora, você consegue fazer essa maquiagem perfeita. É a mesma coisa de uma maquiagem de 15 anos para uma menina que vai casar, uma noiva aí, enfim? Não, porque são estilos de maquiagem diferentes, né? A noiva tem todo aquele estilo de noiva em si, que tem as maquiagens de noiva, normalmente são bem parecidas, né? Há de 15 anos, aí vai depender do que ela pede, mas normalmente é algo mais forte, porque é aquele momento que ela está virando uma mulher, então ela quer uma maquiagem mais forte, mais pesada, entendeu? E normalmente noiva é algo mais suave, é um pouquinho diferente. E esses produtos, Bruna, eles diferenciam, assim, de época para época? Muda muito de ano para ano, de meses para meses, enfim, primavera, verão, outono, inverno ou não? Tem a mesma coisa? Como que? Como tudo na moda muda, o estilo de maquiagem sempre muda. O que não muda são as bases, aqueles mais, assim, que a gente faz a pele, isso não muda, não tem como mudar. Que são os mesmos produtos, as mesmas marcas continuam sendo boas, mas o estilo de maquiagem em si, uma sombra, o gatinho, alguma coisa assim, sempre vai mudando, a moda, é como a moda, sempre muda. E a vestimenta também, tem tudo a ver com a maquiagem ou não? Então, você tem que ver o vestido, olha, vou, tal festa, vou usar esse tipo de roupa aqui. Tem. Interfere na sua maquiagem ou não? Tem, tem. A gente sempre, sempre quando é uma maquiagem para uma formatura, a gente, eu sempre pergunto, né, como que ela quer? Ela, ai, meu vestido é de tal cor, o que você acha que combina? Ela sempre pede minha opinião também, né, porque a gente tem um pouco de noção do que combina. Porque você vai com um vestido rosa, vai botar uma maquiagem verde, aí já não vai combinar. Então, ela sempre pede essa opinião, sempre fala a cor do vestido, a cor da roupa, que é para ficar tudo, tudo assim, bonito. E a Bruna Rangel Andreata, quando pegar o canudo de advocacia, e aí, vai pesar, vai continuar com essa maquiagem, delivery, desse lado profissional seu também, como advogada, como é que vai ser? Vou continuar, com certeza, vou continuar, porque o bom do delivery é esse, eu posso fazer as duas coisas, esse que é o bom, eu posso estudar, eu posso trabalhar e também posso trabalhar como maquiadora. Esse que é o bom, a gente consegue conciliar as duas coisas, eu não preciso deixar de ser maquiadora, entendeu? Olha, tá aí, portanto, surgindo, tá, um novo lado profissional, que já vem sendo tendência, já pegou, tá virando mania, principalmente aqui na nossa Cuiabá, na nossa capital. E o serviço também descentralizando, né, Bruno? Parece que já tá começando a pegar no interior também esse tipo de profissionalismo, né? Tá, com certeza, no estado todo, com certeza. Tá aí, Bruno, então, chegando ao final dessa nossa entrevista, algo mais que ficou pra trás aí, de repente, eu não perguntei, que você gostaria de deixar, frisar aqui, pra telespectadora, principalmente, dessa tendência, esse delivery, voltado pra beleza, que você gostaria de deixar ainda aqui, pra falar? Eu gostaria de falar assim, muitas têm um pouco de receio por ser um serviço novo, entendeu? Tem um pouco de medo, tá acostumada sempre a ir ao salão, entendeu? É um serviço, gostaria de frisar, que é um serviço de qualidade, mesmo sendo feito em casa, é um serviço que tem profissionalismo, tem qualidade, e é um serviço muito cômodo, né, muito confortável, muito seguro, e é isso que eu gostaria de frisar. E se você gostou da novidade, vamos reprisar novamente ali o telefone da Bruna Rangel Andreata, essa empreendedora, profissional, do lado da maquiagem, né? O telefone dela, ó, 992-29-5325. Bruna, parabéns, tá? Obrigada. Sucesso aí nessa nova caminhada, essa nova empreitada, como empreendedora, voltada, não deixa de ser saúde também, estética, beleza, enfim, tudo... É, é muito importante. ...tem a ver com a nossa saúde, tá? Então, atendimento, delivery, voltado pra beleza aqui na nossa Cuiabá. Grande abraço, tão obrigado, tá? Obrigada. Fique ligado aí na tela, na grade programação da nossa TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Até a próxima. Música